No próximo dia 30 de outubro, o Brasil decide quem vai estar governando o país para os próximos quatro anos. Independente de direita ou esquerda, nós viemos às ruas para saber a opinião da população. O que o Brasil ainda precisa melhorar, independente de quem seja o vencedor? Penso que o Brasil, na minha visão, o Brasil está no caminho certo, entendeu? Nós estamos com o crescimento da economia, nós somos hoje a décima economia do mundo, entendeu? Então, pensa assim, o Brasil está no caminho certo. O que tem que acabar no Brasil, sabe, é o câncer da corrupção que nós tínhamos no passado. O Brasil estava afundado na corrupção. Que ponto você quer que o Brasil melhore, independente de quem vai ganhar as eleições? Ah, vai ser educação e melhorar mais isso aí, né, para nós, né, porque o trem é complicado. Você vê tanto de bagunça por aí, não há lei para isso aí, né. Tomara que ganhe o lado direito. Essa é a prioridade para vocês? Isso aí. Independente do resultado das urnas, domingo, a gente espera que melhore a saúde. A saúde do nosso estado, principalmente, está defasada e a saúde nacional. A gente espera que os governantes futuros que olhem para a saúde do povo. Principalmente os preços das coisas, né. Está tudo muito caro, está em Eucaristia as coisas. A questão é a economia, né. É a economia. Que as famílias se unam, né, mas espero que o povo dê o resultado na urna e que nós esteja um vazio, mais ou menos, de igualdade para todo mundo. É o que eu espero, né. Muita coisa precisa melhorar? Sem dúvida, muita coisa precisa melhorar. Na segurança, na educação, que eu espero que melhore, que a nossa educação, ela está meio fragilizada, né. E a nossa segurança pública, que também está fragilizada, né. Nesse ponto, a gente precisa que melhore a hora para frente. O nome é Luiz Carlos. E a senhora, o que a senhora acha que o Brasil deve, precisa melhorar, independente de quem vai ganhar as eleições? A educação, né, a saúde e a segurança do nosso país. Esse tripé é base. Exatamente. Saúde, educação, segurança, o que mais pesa para você? Sim, é educação e trabalho. É, e educação, porque a criminalidade é alta. O que você vê, assim, o Brasil precisa melhorar nisso, nesse ponto? Saúde, educação, acho que isso é o principal. Muita coisa, né. Principalmente essas altas que está tendo, né. E o salário do aposentado não sobe. É só as mercadorias e mercado que sobem muito. Tudo está subindo. Agora o nosso salário de aposentado é uma mixaria. Que hoje a gente pega o salário da gente, a gente vai no mercado, a gente não faz nada com mil reais hoje. Então eu queria que isso aí, quem ganhasse, tomasse providência nisso aí, porque os coitados dos aposentados também precisam. É os que mais precisam, os que mais gastam com medicamento, né. Então que eles subissem as mercadorias, mas também subissem o salário dos aposentados.